Jesus ia seguindo E as minhas culpas sobe se levar E o seu rosto no mar e mar Começam a descer Mostrando a tristeza que vem com o coração E seja essa minha bela Todos eu sofrer E se for eu penso, eu o meu perdão Se for a noite, vem trazendo a solidão Vem com o mesmo mundo Se eu penso, eu o meu perdão Se eu penso, eu o meu perdão E se for eu penso, eu o meu perdão Seja feita a tua vontade aqui Como se eu penso, eu o meu perdão Se ele cumpriu a sua parte Depois que assumiu tudo o que era Deus Passando o caminho E me leva até justar E posso eu fazer Além da minha vida, além da minha vida Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia Glória a Jesus E se for eu penso, eu o meu perdão Se ele cumpriu a sua parte Depois que assumiu tudo o que era Deus Eu sou o meu perdão E me leva até justa E me levaço o meu poder Além da minha vida, além da minha vida Aleluia Glória a Jesus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus Vem